NANEDO MEU, NANEDO MEU, NANEDO MEU, JUMUNDO ERGAI ASICUTEIRA, ASICUTEIRA, ASICUTEIRA DE NÃO TORRA MAI NANEDO MEU, NANEDO MEU, JUMUNDO ERGAI ASICUTEIRA, ASICUTEIRA, ASICUTEIRA DE NÃO TORRA MAI Semos em tempos de tiranias, infamidades e carismias, como os os povos cascan quejane, grida em devor e te querimos pane. Nande do meu, nande do meu, nande do meu, su mundo e caio, a sicuteia, a sicuteia, a sicuteia te non torra máis. Nande do meu, nande do meu, nande do meu, nande do meu, su mundo e caio, a sicuteia, a sicuteia, a sicuteia, a sicuteia te non torra máis. Conar bandera número treinta, debi no bono muda o antintas, a penar mortas, a sicuteia, a sicuteia, a sicuteia, a sicuteia, a sicuteia, a sicuteia te non torra máis. Nande do meu, nande do meu, nande do meu, su mundo e caio, a sicuteia, a sicuteia, a sicuteia, a sicuteia, a sicuteia, a sicuteia te non torra máis. Nande do meu, nande do meu, nande do meu, su mundo e caio, a sicuteia te non torra máis.